Olá a todos do canal Hot Notícias. Gente, vamos falar aqui neste vídeo de Michael e a sua entrevista com a Ana Maria Braga no programa Mais Você. Ele foi eliminado ontem com 55%. Estava ali uma disputa entre ele e o Rodrigo, né? Eu havia feito algumas enquetes e disse claramente que existia um empate técnico, tá certo? Então, mais uma vez, o canal acertou, né? Porque o empate técnico não poderíamos definir dessa forma quem de fato seria eliminado. E vamos aqui direto e reto para a entrevista. Antes, peço para vocês se inscreverem no canal, sempre falo que mais de 80%, passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então, não se esquece dessa vez e deixe o seu like. Michael foi entrevistado por Ana Maria Braga no programa Mais Você nesta quarta-feira, após ser eliminado do BBB 2019, como já havia dito. Ele começou dizendo que não esperava a eliminação, que ele acreditava que o paredão, na verdade, estava entre ele e o Rodrigo. E que mesmo nos últimos minutos, ele tinha uma pequena esperança de que continuaria na casa. Sobre as polêmicas aqui fora, ele disse que foi mal interpretado. Michael disse que não esperava o voto da liderança, que era composta por Darley e Elana. Porém, ele disse que entende por ter sido uma questão de proteção. Ana Maria Braga foi irônica com Michael, algumas vezes dizendo que ele parecia incomodado na entrevista. Ele realmente estava bem tenso, né? A cara dele, a expressão demonstrava muito isso. E ele disse que era porque não queria falar besteira. Então, ele foi meio que se policiando nessa entrevista, né? Sobre Isabela, ele disse que acabou gostando muito dela e que acabou esquecendo do jogo, né? Ele afirmou aí que esse seria o maior erro dele dentro da casa. Que ele não queria fazer ciúmes nela com a Elana, que era apenas brincadeira para ele. E que se ficasse com ela, seria mais para frente. Sobre o BBB, ele disse que foi uma experiência de vida, né? Uma experiência única de vida. Aquele negócio todo que as pessoas falam, né? Então, esse foi um resumão da entrevista de Michael. Realmente, ele, pelo menos na entrevista, não falou nada demais. Realmente, se policiou bastante. E uma das coisas que ele falou é que daqui para frente vai ter mais cuidado com as coisas que ele fala, né? Afinal de contas, falar sem pensar nem sempre é bom, né? E tem que ter cuidado. Hoje em dia, galera, sabemos que existe muito mimimi na internet e nada se pode falar. Mas quando são coisas sérias, então nem se fala. E realmente não se pode falar. E ponto, né? E Michael acaba pecando por isso. Falando demais, falando mais que a língua. E isso não foi bem interpretado. Aqui fora, juntamente com a questão dele ficar ali com a Isabela. Depois ficar no pé dela, sabendo que ela não queria. Isso realmente é muito chato. O homem nunca deve fazer isso. Deixa a mulher à vontade. Não fica no pé dela. Isso é muito chato. Não cai bem. E acabou ainda querendo, certo sim, fazer ciúmes com a Elana, né? E ao mesmo tempo, também, se a Elana der se mole, ele acabar ficando com ela. Óbvio, né? Isso ficou bem estampado lá dentro da casa. E também pegou muito mal essas atitudes do Michael. Essas foram os principais problemas que ele teve aí dentro do BBB. E resultou na sua expulsão. Inclusive, com o Rodrigo. Um cara legal, um cara do bem, um cara maneiro. Mas, para o BBB, não se enquadra muito bem. E mesmo assim, com uma pessoa tão planta, né? Como a galera o descreve aqui fora, o Michael acabou sendo eliminado. E vocês? O que vocês acharam dessa entrevista, hein? Foi coerente? Deixa aqui a sua opinião. Deixe os seus comentários aqui embaixo. E também o seu like. Se inscreve esse negócio todo aí, que você já sabe muito bem. Porque aqui, tudo som. Rodinho.